E a loron tolunolura senhida fulana gusto, presidente da Organização Popular Timorrense OPTT, a mutuco autoridade local, o Aiole, no mini-brigada concentrada, continua a colheita tanjare cooperativa, hectares Ualu e Asuco, Aiole, posto administrativo, venilare município, o Bocão. A foen colheita rare, presidente da Organização Popular Timorrense OPTT, Ivo de Jesus Chequeira, que suba juventude sira, atuforma grupo, o de halonatar notos, nuné consolide fali economia irrailaran. Não tem que irraíliu, arrancela, se irraíliu. Tamba, né? Mas a sociedade temor, sei que é que nafate, sei muito nafate, sei que é que é nafate. Atu, ita tu consolida fali, ita ni a economia raci, no cor e a dependência econômica irraíliu, ita rototo organizamalo, halonatar, halotoos, inclui haqueia canimalo. Parabilitaram, ita fali teni a independência econômica, nação ita e a país ita ni bem e a mundo, ocorre de unha política, ocorre de unha estado, inclui instituição dele, mas olarei ba, aspecto econômico, aspecto econômico, nha raci, sei lori risco ba, nha estado. Tamba, né? Ia ti, nha, né? Liliu governante sira estados, sira, que nha povo mover e toma. Nha igreja mos, nha liluza o vento de sira, nha bea sai curso de agricultura, moderno e arraíliu, arraílara. Rototo tumba base, hamuto coitene ina ama, nha sai a tempo resistência, forma equipa, forma grupo, tamanatar, tamatoos, inclui haqueia canimalo. Ita bela consolida, ganhamente fali teni a independência econômica. Nha bea nação ainda sem econômica, nha bolo, nação ne, nação frágil, nura, bolo, independência, pan, tosse. Bele lo que dala, ba reação liur, reação, laran, bela aproveita, tamba sa. Ia fati nganessan, sefesuco, waioli, hateteng, atividade, nebe membro, mini brigada, concentrada, halal, ne, nudar, ejemplar, idaba, socedade roto, hodil luta, bahasai, economia. Nen, nudar, ejemplar, idaba, socedade roto, liuliba, sociedade de capitalismo, sira. Tam, idane, nudar, espaço, idapar, bela, haturubai, itacatak, processo luta, libertação nacional, to, orin, lorong, inabazene, se meting, inabazene, saida, inabazene, econômico. Tam, processo de luta, libertação nacional, inabazene, econômica. Tam, idane, makak, haneysa, autoridade, ah, alerta, iha, momentu idane, para, povutimor, tomak, liuliba, povut, classe baixa, sira, precisa, ten, organiza malu, precisa, ten, consolida malu, para, depoiz, ita, filafalibaitene, origen, luta, economia, depois, ita, batama, luta, política, depois, ita, dudubai, luta, ideologia. Entretanto, tu ir plano, nebe, iha, presidente, organização popular, timorense, se, hakat, ba, osu, lia, ruca, município, viqueque, rodileira, tos, cooperativa, hectare, estolo, nolo, iha, fatin, histórico, líder nacional, sarre, Vicente, reis, iha, fatin, resiste, Bahana, Caskol, Tutun Naroma. Viva!